Fala pessoal aqui é o Wellington e hoje eu tô já tá aqui gravando mais um vídeo para vocês e atenção e eu estou aqui no Minions Dash novamente né então vamos né cumprir novamente as missões né aqui do Minions Dash beleza mas antes já se inscreve no canal tá e deixa o like fio quando está chegando dois mil inscritos também me segue lá no Instagram que vai estar na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo fio bom eu tô aqui com o meu corredor aqui com esse linha Cadê? Velocista e vamos lá né ainda tem esse daqui ó para nós conseguir esse aqui ó muito top mas vamos lá então né galera ó tem informação aqui para cumprir só que tem que ter internet né galera e eu não tenho então eu vou fazer o que né bom então vamos lá para a corrida né vou escolher aqui o Velocista mesmo né espero cair naquele mapa do Ku que é o meu preferido é meio dificinho aqui lá mas eu gosto dele aquele mapa né no caso ok esse aqui galera esse aqui ele dá ele dá baú certo então tem que se eu conseguir três estrelas o baú vem muito bom entendeu mas para isso eu tenho que cumprir missão que tá ali em cima três vezes entendeu então meio complicadinho mas nós tenta né vamos lá tá meio complicado de gravar para vocês galera então peço para vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like fio bom peço desculpa se tiver que eu não tem alguns barulhos aí nos vídeos né porque eu estou agora na casa da minha vó então para gravar aqui é meio complicado porque a rua dela é meio movimentada né então tipo vai ficar passando bastante carro, moto, caminhão sabe então é meio complicado tá ela fica bem difícil porque eu estava jogando um mapa errado ok eu tava jogando um mapa errado é nesse se eu não me engano tá vamos lá então Velocista ok vamos lá se eu não me engano galera esse aqui é um episódio 7 eu acho então falta aí bem pouquinho para me chegar aí no episódio 10 hein quando chega na episódio 10 vai pra outra série e depois quando terminar outra série vai pra outra e vai indo vai indo vai indo até chegar na do Minions de novo né galera o que vocês acham de eu trai eita quase que eu morro ali de trazer o Sonic 10 galera que é um jogo bem nostálgico do canal então se vocês quiserem comentem em baixo bora lá esse aqui galera esse aqui galera meu mapa preferido porque eu consigo olhar um pouco as construções olha lá tá passando um caminhão aqui galera espero que não faça barulho rio mas enfim voltando eu gosto bastante desse mapa aqui por causa que ele mostra a cidade do Bruno então é bem da hora é bem da hora isso tá de pegar escudo aí eu consigo construir essa cidade do Bruno no Minecraft nossa pensei que eu ia morrer ali com aquele poste então vou vir pra cá porque ele dá um escudo né que eu sou bobo aham vamos lá então a missão é dar 5 saltos meu deus eu não cumpri a missão ainda tá tem que pular esses negócios ok vem aqui vem aqui vem aqui vamos lá tem que cumprir essa missão galera tá tem que pular esses negócios ó boa nossa agora que eu vim ver ok vou usar escudo vamos ver se tem outro obstáculo boa para poder pular né porque a missão é essa aí tem que pular então vamos pular vamos pular aqui vamos pular aqui vamos ver se vai ter mais obstáculo para cá acho que é o último provavelmente isso por pouco que eu não escudo que missão que era hein galera ok é bem esse mapa aqui mesmo assim nós tem que vir porque assim nós conseguimos o baú né o 3 estrelas e assim conseguimos as skins né ó 98 moedas as moedas galera eu descobri para que serve então é para isso que serve ó luiz 4 quando chegar em 40 eu vou ter que melhorar ele é onde eu uso essas moedas minhas ok bem coitador dele 5 é vovô 3 tô ganhando bastante dele e lá vem o outro que pena mas enfim né pelo menos veio o 3 do vovô eu acho que o do risquinho vovô tá bem perto galera tá bem perto deixa eu ver o velocista ele tá meio de ó o clássico ele não tem nada o velocista ele tá com um só e esses dois ele tá com dois então eu vou com eles eles tão melhorados né ficar melhor do que o velocista tem que melhorar o velocista né no caso né daí tem que ter sorte de ele conseguir as cartas dele né bom restos 50 bananas acho que eu vou pegar 50 bananas no caso no caso são 600 bananas que eu tenho que pegar eu acho que é para conseguir as 3 estrelas e eu quero o que é 3 estrelas né para o baú melhorado vamos lá bananinha vamos parecer bem rápido show ah a tua frequentador de ilhas é double banana então nossa eu peguei a skin certo para essa missão e aí vamos lá vamos conseguir ali falta ainda 73 tá diminuindo peguei até agora 137 tá eu tenho para pegar double mas eu vou pegar agora mas eu vou pegar agora porque não está nesse túnel aqui fica muito complicado tá 3 2 1 peguei double nossa agora peguei double foi extremamente rápido não não era assim era só 20 vamos lá então abri o baú vamos ver 4 litros vamos ver o que vem 83 moedas foi para mim muito bom luiz ganhei 3 quando foi cantador de ilhas ganhei 4 e boa conseguimos ganhar o disfarçado muito bom muito bom tô ansioso para conseguir essa skin muito ansioso vamos supor que nós jogamos 3 partidas cada vídeo galera é então tipo nós fui descobrir isso não faz muitos episódios né foi mais ou menos no episódio 4 eu acho 4 ou 5 que nós descobriu esse mapa aqui e começou a ganhar essa skin então mais ou menos talvez nós termine de ganhar né essa skin então antes né antes de começar as outras séries né 5 saltos ah então tem que pular aqui ainda bem que eu já vi antes né galera ok é porque depois dessa série eu não sei qual que vai vir eu não sei qual que veio antes dessa entendeu então tipo é isso né entendeu eu tenho que pelo menos eu tenho que pelo menos conseguir esse skin antes de vir as outras séries porque senão depois que vem as outras séries vai demorar né galera vai demorar ok já tô dando bastante falta aqui tá indo bem rápido eu não tenho duplicador de bananas já vou usar ok ok pulei ali olha tá esse ai meu deus do céu quase que eu morro esse duplicador aqui é mais ele dura mais do que o natural que vem aí no meio da partida né aqui vamos lá pulei aqui falta 2 saltos ó porque lá não contou vou ver com esse lado aqui dessa vez é por aqui por aqui por aqui já fiz mais outro por aqui eita que eu ia no lugar certo mais um aqui mais um aqui mais um aqui falta 4 peguei o duplicador de fichas ficha não né banana falta mais 2 boa conseguiu vamos ver quem vai vir no baú ok 1 2 3 3 3 ó 77 moedas 3 vovô ó 5 frequenta 2 4 luiz ó já não vai melhorar o luiz que tá em 33 vai melhorar no 40 e só é essa é meio complicadinha de vir no outro lá né que mais quer ai espero que não eu consigo né espero que não eu consigo espero que não eu consigo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal eu vou e fui tchau tchau tchau